O que é a explicação para a educação? Bom, eu creio que a explicação para isso, a explicação básica, está na resistência das nossas elites em reconhecer a educação como um instrumento de desenvolvimento do país e de formação da população. Então, o Brasil foi se atrasando em relação aos principais países, porque enquanto os principais países da Europa e também da América e da América do Sul, com destaque para os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai e Chile, foram organizando seus sistemas nacionais de ensino a partir da segunda metade do século XIX, o que permitiu que eles virassem o século XIX para o XX com a alfabetização de toda a sua população, universalizando o ensino primário, porque os sistemas nacionais de ensino foram organizados para generalizar o ensino primário, para universalizar o acesso ao ensino primário, que é a via da alfabetização da população. O Brasil foi adiando esse projeto, a tal ponto que ele chegou ao final do século XX sem ter realizado aquilo que os principais países o fizeram no início do século XX. E um dos pontos que se faz presente na política educacional brasileira é justamente a protelação. E vou dar um exemplo disso apenas, para não me alongar demais. A Constituição de 1988 determinou, nas disposições transitórias, que nos primeiros dez anos de vigência, 50% dos recursos das várias instâncias, instância federal, estadual e municipal, deveriam ser destinadas ao cumprimento de um duplo objetivo, que era a universalização do ensino fundamental e a erradicação do analfabetismo. Que, na verdade, coincide, porque você elimina o analfabetismo universalizando o ensino fundamental. Então, tinha dez anos para cumprir isso. Em 1988, em 1988, em 1996, o governo federal, na gestão de Fernando Henrique, aprova o FUNDEF, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério. Então, esse fundo determinava que 60% dos recursos de estados e municípios e 30% da União, então veja o que ele fez, ele reduziu em 10% da União, ele aumentou em 10% de estados e municípios e reduziu em 20% da União, para formar o fundo do ensino fundamental com validade de dez anos. Bom, então, ele já projetou aquilo que seria para 98, projetou para 2006. E, quando em 2006 o FUNDEF estava vencendo, então foi instituído o FUNDEB, Fundo de Desenvolvimento da Educação e de Valorização dos Profissionais da Educação, com validade de 14 anos para financiar o ensino, a educação básica, então, compreendendo a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, 14 anos de 2006, você já projeta isso para 2020. Bem, aí o FUNDEB é implantado a partir de 2007, mas não consegue também atingir essa meta. E, em 2007, é criado o Plano Nacional de Desenvolvimento, que também vai projetar para 2022. Depois, nós temos agora o Plano Nacional de Educação, que foi aprovado, esse último plano, porque o primeiro também fez isso, de 2001 até 2010. Esse outro agora é de 2002 a 2014, a 2024. Então, para 2024, é que a universalização do ensino fundamental está prevista. Então, eu até ironizava, dizendo que, com esse diapasão, nós vamos chegar em 2022, com o ano dos 200 anos da Independência, com um novo plano, que vai projetar para 2040. Mas não foi preciso chegar lá. E, antes disso, já isso está projetado para 2037, porque até lá, com a emenda 95, não se vai avançar em nenhum aspecto. Então, é nesse sentido que o Brasil foi se atrasando em relação aos demais países. E, com isso, não consegue resolver o problema básico, que é o problema da universalização do ensino fundamental, com a consequente eliminação do analfabetismo. A minha ver, o impacto dessa emenda é devastador. E denota, inclusive, um equívoco total, que já está bem sendo denunciado, em termos de política econômica. Porque, em momentos de crise, é quando o Estado, o poder público, tem que investir. E isso foi demonstrado já pela experiência de diferentes países, e, mais do que, isso foi teorizado por Keynes, depois da crise de 1929. Então, ele deixou claro, e fez a crítica dos governos que consideravam investimento público como consumo, como alguma coisa supérflua, quando é justamente nos momentos de crise que o Estado tem que intervir e investir, inclusive, com um certo grau de inflação, para dinamizar a economia e, nesse sentido, contornar, se não resolver, as crises. E, agora, esse governo toma o poder por meio de um golpe e aplica medidas econômicas que provocam, agudizam a estagnação, a crise econômica. E isto em benefício do financismo, em benefício do setor financeiro. Então, estabelece um teto de gastos públicos, de investimentos, mas estabelece teto do pagamento da dívida. Ao contrário, isso é fazer a economia para ter mais recursos para pagar a dívida, para transferir, então, para os rentistas. Então, deveria ser o contrário. Estabelece um teto ali ou estanca a sangria da dívida para assegurar o desenvolvimento do país. Então, a Emenda de 1995 é um descalabro, em geral, do ponto de vista econômico. E tem uma consequência séria para a educação, porque fecha qualquer possibilidade de avanço e de tentativa de superar esses limites que são históricos das deficiências educacionais do país. As consequências já estão aí. O Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014, que tem vários limites, mas conteve também alguns avanços. O principal deles foi a aprovação dos 10% do PIB em educação, que é uma reivindicação que vem lá desde a Constituinte e nunca se conseguia aprovar e finalmente se conseguiu. E um dos motivos de se ter conseguido foi a descoberta do pré-sal. Então, havia a previsão de destinação de boa parte dos recursos do pré-sal para a educação. E daí, poder atender a essa meta que foi definida em duas etapas, 7% no quinto ano e 10% no décimo ano. A emenda 95 impede isso. Nós vamos chegar ao quinto ano no próximo ano, 2019, ao quinto ano, deveria atingir os 7%. E, no entanto, nenhum acréscimo se fez, porque essa emenda impede, inclusive. e também não se vai atingir em 2024 os 10%. Aliás, não vai se passar de 5%, porque está proibido investir novos recursos. Você só pode corrigir pela inflação. Nenhum recurso novo vai entrar. Então, o pré-sal, que foi visto como um recurso para a autonomia, não só política, mas também econômica do país, agora está inviabilizado e o que o governo atual faz é transferir a exploração do pré-sal para as empresas estrangeiras. Então, para a educação, essa emenda é totalmente negativa. Há metas do PNE que já venceram e não foram atingidas. E as que vão vencer até 2024 também não poderão ser atingidas por conta desse limite financeiro. A situação está bem difícil. E o que parece se delinear é uma luta longa. Nós temos que nos preparar por uma luta longa. Porque na época da ditadura militar também foi dito que os militares se levantaram para salvar as instituições, para salvar a democracia, que, segundo eles, estariam sendo ameaçadas pela república sindicalista, pelo comunismo, e que eles iam pôr em ordem e entregar para os políticos, para os civis. Então, seria coisa de dois ou três anos para eles colocar o país em ordem e devolver aos civis. Eles ficaram 21 anos. O golpe de agora também tudo indica que eles deram o golpe não para devolver, mas para permanecer indefinidamente no poder. E para isso eles estão dispostos a fazer de tudo. Inclusive de recursos ilícitos. Ilegalidades estão sendo cometidas constantemente. A Constituição está sendo violada também constantemente. A instituição que tinha por função ser a guardiã da instituição, que é o Supremo Tribunal Federal, ele próprio viola a Constituição e toma decisões que não cabem. É claro no regime democrático, a Constituição deixa isso muito claro, são três poderes autônomos e independentes entre si. Poder executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo executa, o legislativo legis e o judiciário julga. Agora, então, o judiciário tem que decidir conforme as leis em vigor, aplicar as leis e defender a Constituição. Não cabe a ele legislar. Então, quando o Supremo decide pela prisão em segunda instância, ele está violando a Constituição. E não cabe a ele decidir sobre o disposto na Constituição. Ao contrário, tem que defender o que está disposto na Constituição. Agora, se a maioria do Supremo entende que esse ponto devia ser revisto, eles têm que propor ao Congresso que aprove uma emenda constitucional. Se o Congresso aprovar, aí sim, passa a valer a nova norma. Mas ele não pode, ao arrepio do que está disposto na Constituição, julgar de outra maneira, tomar outros critérios para julgar e baixar outras normas que ferem a Constituição, porque não cabe a eles legislar. Mas isso está acontecendo constantemente. Então, é com essas medidas que, pelo visto, eles pretendem permanecer no poder indefinidamente. Então, o cenário eleitoral ficou bastante complicado. porque a esquerda que deveria se unir não consegue se unir. Ele iria se unir já no primeiro turno. Porque esse raciocínio difundido de que no primeiro turno cada partido vem com as suas características próprias e deixa a união para o segundo turno, isto é complicado, porque acaba inviabilizando a chance de alguma vitória. E isso ficou evidente no caso das eleições municipais em São Paulo, porque ficou claro que um determinado candidato, no caso do PSDB, iria para o primeiro turno, os outros ficaram disputando entre si para ser o segundo. E com isso deram o quadro para o primeiro e liberaram o primeiro. O resultado foi que o primeiro venceu no primeiro turno, não houve nem segundo para você poder disputar. Em lugar de se unir em torno daquele com mais chance, que no caso era o Haddad que disputava a reeleição, para que ele fosse para o segundo turno e aí, então, no segundo turno se congregasse toda a população a sufragar o candidato mais progressista, não, acabaram perdendo a chance de ir para o segundo turno. Então, é isso que tem acontecido. Na medida em que se disputa no primeiro turno, então, você tem o risco de ou nem haver segundo turno ou em havendo nenhum partido de esquerda participar. Nós estamos diante de uma situação como essa. Há o risco de que para o segundo turno estejam dois partidos da direita, da direita, do centro-direita, dos golpistas. E aí, é um risco de legitimação do golpe. Porque aí, eles não podem mais dizer que foi golpe porque não recebeu o apoio da maioria, não foi eleito. É claro que, nas circunstâncias atuais, como eu disse hoje na conferência da manhã, é claro que, nas circunstâncias atuais, nós podemos ainda levantar o argumento de que foi uma eleição espúria. porque impediram que se candidatasse o candidato que teria mais chance de êxito. Então, eles só conseguiram se legitimar por um novo golpe, agora um golpe eleitoral. Mas, de qualquer modo, se isso acontece, nós temos mais quatro anos aí de persistência dessa situação de uma espécie de estado de exceção que o Brasil se transformou com a necessidade de uma resistência mais ampla, mais forte, mais organizada para a gente conseguir vencer o golpe. Nós até procuramos defender essa posição que a Frente Brasil Popular também vinha defendendo, tinha um programa mínimo de dez pontos, mas os partidos parecem que não se sensibilizaram com isso. Deveriam agarrar esses dez pontos se assumir como proposta eleitoral e se unir, como Portugal fez. Portugal também tinha perdido as eleições para a direita e aquela onda neoliberal começou a prejudicar a situação do país. Aí a esquerda se reuniu e viu que eles não tinham outra chance senão criar uma frente única. aí o Partido Comunista Português, o Partido Socialista Português e a Frente Democrática de Esquerda se uniram, lançaram um candidato, venceram as eleições com o compromisso de uma vez vitoriosos, eles assumiriam o governo como os três grupos, de modo que as diferenças entre eles não fossem colocadas debaixo do tapete, mas pudessem também se expressar no governo. tal modo que os partidos que tinham prioridades diferentes levam essas prioridades lá para o governo nas áreas, ocupando aquelas áreas em que essas prioridades estão enunciadas. E com isso Portugal está numa situação bem menos problemática do que os outros países da União Europeia, como a Grécia, a própria Espanha, a Itália agora, que acabam sendo explorados por aquela União que seguia políticas neoliberais sobre a liderança da Alemanha e secundariamente da França. Portugal está conseguindo segurar e atender somente aquelas que são necessárias para que eles permaneçam na União Europeia. Aquelas que vêm em detrimento de necessidades básicas do povo, eles não aplicam, diferentemente do que acontece com os outros países. mas o Brasil infelizmente não conseguiu dar esse passo e agora nós estamos numa situação bastante difícil. A educação tem um papel importante nesse sentido, embora a gente tenha que levar em conta que ela não está à margem desse processo, não está isenta dessa luta. Esse é um processo que, na verdade, deixa bem clara a questão da luta de classes. Enquanto as forças de direitos, conservadores, diziam que a luta de classes era uma questão dos socialistas, dos marxistas, que queriam dividir o povo e colocar um grupo contra o outro, inventar essa história da luta de classes, quando o Brasil é um país que não tem essas divergências, não é um país cordial. Na verdade, agora, é a própria direita que está pondo em evidência a luta de classes com uma objetividade escancarada e com o ódio de classes que se manifesta frequentemente. E a educação, ela está inserida nesse processo e o empenho que as forças progressistas, as forças que procuram fazer no campo da educação é justamente de superar esse espaço. porque eu costumo dizer que nós, da esquerda, não precisamos doutrinar. Quem precisa doutrinar é a direita. Por que nós não precisamos doutrinar? Porque para nós basta mostrar a realidade. As posições que nós defendemos, a gente defende mostrando a realidade, a realidade da exploração. Agora, a direita, os exploradores, é que precisam doutrinar, porque eles não podem justificar objetivamente a exploração. Então, eles têm que doutrinar e dizer que é necessário manter isso porque sem isso a sociedade se esfacera. Todas aquelas explicações que aparecem que são irracionais. Porque quando a classe perde o seu momento histórico, ela só pode se justificar irracionalmente, ela não tem mais motivos racionais. A própria história da burguesia mostra isso. Quando ela se tornou classe revolucionária, por quando mudaram a ordem feudal, então, ela expunha as necessidades objetivas, mostrando que o tempo do feudalismo, dos senhores feudais, da realeza, tinha passado. Mas, é claro, os senhores feudais não concordavam com isso. e, então, tinha que apelar para explicações irracionais. Então, é porque não Deus, isso é contra Deus. A natureza, é natural que haja ricos de povos, que haja quem manda e quem obedece. Então, era por aí que eles... E a burguesia mostrou, não, isso podia ter sentido antes, mas agora não mais. E, com isso, ela foi revolucionando e transformando as relações sociais. mas, na medida em que ela se torna dominante e passa a enfrentar a luta dos explorados e, na medida em que ela esgota as suas possibilidades, que é esse o momento que nós estamos hoje, em que o capitalismo esgotou as suas possibilidades, não tem mais para onde se expandir, ocupou todos os espaços. Então, agora, ele vive numa produção destrutiva, duplamente, de destruição, porque, para reconstruir, você pode fazer a partir dessas relações de produção. Então, daí, os vários tipos de destruição, como os desastres ambientais, as guerras, os desastres de trânsito e, agora, até as manifestações. As manifestações destrutivas, quando se queimam ônibus, 5, 6, 10, 12 ônibus que se queimam, é preciso repor esses ônibus. Então, se desova, desova aquela produção que está estacionada lá nos pátios das montaduras. Quando se destroem lojas, você precisa reconstruir suas lojas. Então, você investe capital para reconstruir as lojas. Quando, nas guerras, se destrói, tem que reconstruir desastres ambientais, precisa reconstruir. É disso que o capitalismo vive atualmente. Isso em termos externos. Intrinsecamente, a produção é a obsolescência programada. Você produz objetos com uma duração a menor possível, porque aí precisa ser reposta. E tudo isso é queima de força produtiva, que só ocorre por causa da produção privada dos meios de produção. que socializa os meios de produção, não tem mais sentido você produzir coisas que duram pouco. Quanto mais durar, melhor, porque você tem, então, recursos para investir em novas, atender a novas necessidades. Mas isso só vai ocorrer quando a abolição da propriedade privada, a socialização dos meios de produção, porque é isso que está em causa. Então, como é que os dominantes podem justificar isso? Objetivamente, não. Então, tem que dar essas explicações irracionais e doutrinar. E por isso que vem proposta como a escola sem partido. Então, ao contrário do que eles dizem que a escola sem partido é para evitar a doutrinação da educação por parte da esquerda, na verdade, é para evitar a conscientização da população e permitir doutriná-la segundo os interesses dominantes. Então, a educação tem um papel fundamental na conscientização da população e no esclarecimento que venha a possibilitar a superação desses extremismos e dessas atitudes de ódio, certo? Mas, ao mesmo tempo, se busca pela educação doutrinar as pessoas para que elas se submetam a essa ordem de coisas e não incorporem as explicações racionais que seriam fatores de libertação. Aqui, dizem que é o mesmo raciocínio, porque, na verdade, a universidade é um aspecto da educação, no caso, a educação dita superior. Então, ela também é atravessada por essa contradição. Ela também é chamada a participar da ordem dominante, cooptadas, cooptos intelectuais da universidade para administrar esse sistema perverso. A universidade também tem manifestado um pouco essa dualidade. Então, nós temos constatado que nas universidades também surgem membros que se ligam ou se simpatizam com o MBL. Mas a universidade tem um papel fundamental de preparar os intelectuais, críticos, intelectuais, os cientistas que permitam, pela análise da realidade, desvendar as relações sociais, tanto no seu aspecto material, da produção material, como no aspecto da produção cultural. mas quando a gente nota o ataque às universidades públicas, a tentativa de privatizá-las ou por completo ou indiretamente pelos fenômenos da terceirização, pela busca de pagamento de cobrança de unidade nas universidades públicas, nós vemos aí como se busca também enquadrar a universidade nesse esquema de submissão total aos interesses do mercado. E o que eu tenho analisado é que o argumento que se levanta normalmente, que parece ter alguma consistência, de que as universidades públicas são frequentadas principalmente pela parcela da população que tem mais recursos e que, portanto, poderiam pagar e daí justificam a cobrança, dizem a cobrança dos que podem para que as universidades possam atender gratuitamente aqueles que não podem pagar. Quer dizer, esse é um argumento falacioso, por quê? Porque não cabe a universidade fazer justiça tributária. O problema do financiamento da universidade é uma questão tributária, porque elas são financiadas, universidades públicas, são financiadas com os recursos públicos, recursos dos impostos. E a injustiça está na tributação, porque o imposto dominante é regressivo. quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos. Isso num duplo sentido, seja porque incide sobre o consumo, então, proporcionalmente, os que ganham, por exemplo, dois, três salários mínimos, pagam sobre os produtos o mesmo valor que aquele que ganha dez salários mínimos, vinte salários mínimos, cinquenta salários mínimos, e aqueles que, inclusive, nem ganham por salário mínimo, mas ganham bilhões em termos de lucros financeiros, que nem sequer são tributados. Os dividendos não são tributados nesse país. Então, isso significa que as universidades públicas são financiadas dominantemente pela população trabalhadora. Então, os trabalhadores teriam mais direito de cursar as universidades. Mas, a questão, então, é de reforma tributária. Se faz uma reforma tributária introduzindo um imposto progressivo, tomando quem ganha mais e paga mais, aí não há problema de quem tenha mais recursos cursar a universidade gratuita, porque ele já pagou antes pelo mecanismo de imposto. E é por aí que se resolve o problema. E não obrigando a universidade a analisar o perfil dos seus alunos para definir os que podem pagar e os que não podem e cobrar daqueles que podem. E tem que analisar constantemente porque isso muda. Alguns que podem pagar esse ano, no ano que vem podem não estar podendo mais porque perderam o emprego, etc. E vice-versa. Alguns que agora não podem, no ano que vem podem porque já estão... Então, a universidade vai ter que criar estruturas permanentes. Então, ela vai gastar recursos, simples recursos do seu orçamento para manter essas estruturas de analisar e de cobrar e assim por diante. O que é um desperdício e um desvio de função. A universidade tem que cuidar do desenvolvimento da ciência, da pesquisa, do ensino. Formar profissionais de alto nível e com qualidade. É para isso que ela existe. E esse é o seu trabalho. Agora, transformá-la numa instância também de análise de renda e de cobrança. É um desvio de função e também desvio de recursos que ela vai ter que investir para esse fim. Eu me lembro quando começaram com a história de pedágio, que era uma praça de pedágio lá no Rio, na Dutra. e no final desistiram porque chegaram à conclusão de que para manter a praça se gastava mais do que se arrecadava com o pedágio. Então, desistiram disso. Então, isso só voltou depois quando o desenvolvimento das estradas e a quantidade de veículos se tornou muito maior e acabou justificando as despesas com praça de pedágio que permitiam cobrar com recursos adicionais àqueles que eram gastos para manter a praça de pedágio. Agora, no caso da universidade, não faz sentido isso porque é um problema de reforma tributária que isso os governos nunca querem fazer ou nunca conseguem fazer, mesmo que querem, não conseguem. E aí nós chegamos no outro ponto da questão política atual. É que nós estamos preocupados com os cargos majoritários, presidente, governadores, mas tem a questão do congresso. Infelizmente, os dados, as análises que foram feitas mostram que a maior porcentagem dos candidatos são de recandidaturas dos atuais. Acho que perto de 90%. O próprio congresso aprovou regras de uma mini-reforma política que favorecem os que já estão lá. Então, a perspectiva é de um congresso tão conservador quanto este. Não temos muita perspectiva de ter um congresso menos conservador que poderiam dar respaldo por um governo progressista. Então, mesmo que a gente consiga colocar no poder na presidência da república um candidato mais progressista, tipo o Ciro Gomes ou o Haddad, ele vai ter muita dificuldade de governar com um congresso conservador como este e que provavelmente será também o próximo. Então, esse é o quadro político que nós estamos enfrentando agora.